Só do ponto maestro, que é ele mesmo, DJ Marcos Vinicius Piriranha da favela, gosta de homem casado, putiana e assumida Gosta de sentar no saco, assentada dessa mina, pode crer que faz estrago Do popô gigante, do popô aprimorado Toma, toma, vai no rabo Piranha sua safada, do popô aprimorado Toma, toma, vai no rabo Piranha sua safada, do popô aprimorado Só do ponto maestro, que é ele mesmo, DJ Marcos Vinicius Piranha da favela, gosta de homem casado, putiana e assumida Gosta de sentar no saco, assentada dessa mina, pode crer que faz estrago Do popô gigante, do popô aprimorado Toma, toma, vai no rabo Piranha sua safada, do popô aprimorado Toma, toma, vai no rabo Piranha sua safada, do popô aprimorado Toma, toma, vai no rabo